Música Fala corredores, tudo bem? Tá chegando a Maratona do Rio, hein? E com ela vão chegando também ao fim os vídeos de dica, informações sobre a prova. Hoje vamos falar sobre a Expo, aliás, Expo não, Casa Maratona. A partir desse ano, a Expo da Maratona muda de nome porque ela vai mudar inclusive a nossa experiência. A partir de 2019 chama-se Casa Maratona, onde permite aí e promete mais novidades pra gente, possibilidades de novas experiências, expositores e claro, como a nossa casa, é a Casa do Corredor, oportunidade de encontrar com corredores do Brasil inteiro e do mundo. Tem muita gente que vem correr a Maratona, tem gente que não vai correr a prova e vai lá na feira, no caso na Casa, porque é uma oportunidade de ver as novidades, ver tudo que tem no mercado, porque é a Expo da maior corrida da América Latina, a Maratona do Rio. Esse ano, como todos os anos, começa o funcionamento dela na quinta-feira do feriado de Corpus Christi, às 9 horas da manhã. Aliás, quinta e sexta, no mesmo horário, das 9 da manhã às 19 horas. E no sábado, o último dia de funcionamento, das 8 da manhã, atenção, até às 17 horas. Domingo, claro, não funciona mais. Na Casa, além da retirada de kit, nós teremos a possibilidade de ver palestras, bate-papo com um monte de gente que entende do esporte, profissionais, esportistas, corredores. Nós, embaixadores, também vamos falar um pouquinho lá. Inclusive, tá mais se convidado. Eu vou falar na sexta-feira, às 17 horas, com o meu amigo Sérgio Rocha, com a minha amiga Mayra Rizzi, que também é embaixadora da Maratona, junto comigo. Acompanhe lá o que a gente vai falar, hein? Bem, atenção sobre a entrega de kits. Como teremos 40 mil corredores na prova, é óbvio que vamos ter muita gente. Então, olha a dica que eu vou te dar, hein? Se você vai correr o desafio, a meia-maratona ou a maratoninha, melhor registrar você buscar o kit na quinta e na sexta. Claro, porque as nossas provas são no sábado. Agora, se você vai correr a maratona no domingo ou os cinco e os dez, que também é no domingo, dê preferência a retirar seu kit no sábado. Porque no sábado nós estaremos correndo e vocês terão exclusividade para retirar seus kits com mais conforto e menos concorrência com a gente. Facilita bastante, né? Mas é óbvio que está todo mundo preparado para atender o maior número de corredores possível. Então, claro que ali vai ter uma filhinha ou outra, mas atenta-se a esses detalhes aí se você vai correr no domingo. Pega no sábado que é mais tranquilo. Mas, Silvio, o que eu preciso para retirar o meu kit? Essa pergunta é importante e tenha muita atenção para não falar que não sabia depois, hein? Tudo que eu vou falar aqui está no site da maratona. Então, confere depois lá para não ver se eu estou falando mentira, hein? Documento de identidade com foto. Identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho, passaporte. Documento oficial com foto. Comprovante de inscrição impresso. Vou repetir, hein? Comprovante de inscrição impresso. Eu sei, mas é norma da organização. Imprime e leva para não ter trabalho. Imprime até dois. Deixa um guardado na mala. Se for o caso, molhar ou perder, tem um reserva, tá? Agora, se você for retirar o kit por terceiros, acesse o site da maratona, maratonadorio.com.br. Clica no link lá, termo de retirada, que você vai poder tirar esse termo, que é um modelo. Imprime, a pessoa assina e você retira o kit por ela. Muita gente faz isso, mas atenção, hein? Depois chegar na hora lá vai ter problema, vai falar que não sabia. Assistiu aqui? Vai chegar mais informado na hora de retirar o kit e não vai ter problema. Ah, para a galera que perguntou aí sobre as nossas camisas, tanto a pretinha, a frente pretinha ou a frente com essa parte aqui, ó, de mescla, eu vou estar na casa na quinta-feira, no dia todo. Vou andar com a minha malinha lá. O pessoal que queria a camisa só me pediu que eu vou entregar. E na sexta-feira eu estarei na parte da tarde, já que eu vou falar na Expo a partir das 17 horas. Já vou chegar depois do almoço e ficar direto até lá. Quer comprar a nossa camisa? Quer ficar bonita assim? Me encontra lá, vai ser facílimo de me achar, hein? No sábado eu não vou porque eu estarei correndo, né? Então, quinta e sexta, pessoal. Pessoal, Silvio, e aonde fica? Não me falou aí? Onde fica a Casa Maratona? Simples. Se você já veio outros anos, é no mesmo local. Lá no Centro de Convenções Sul América, próxima à Prefeitura do Rio, na Cidade Nova. Agora, se você não veio, eu vou te explicar. Tá aparecendo aqui embaixo o endereço, ó. A Vinda Paulo de Fronten, bairro Cidade Nova. Chama Centro de Convenções Sul América. A forma mais fácil de chegar lá é de metrô. O metrô em frente, praticamente, é a estação Estácio. Estácio. Guarda bem esse nome. Ah, mas dá pra ir de carro? Dá. Lá tem estacionamento pago. Ou você pode também ir de aplicativo, de táxi. Mas o mais fácil de chegar lá é de metrô, que fica pertinho. Se você for de metrô, inclusive, a saída é a saída para o lado da Prefeitura. A partir do momento que você saiu ali do metrô, ao lado esquerdo, assim, pra cima, você vai ver um prédio espelhado, verde, é ali. Muito perto, cerca aí de 200 metros do metrô até lá. Beleza? Te encontro na Casa Maratona, então, pra retirar o nosso kit, bater um papo, comprar nossas camisas e você ficar por dentro de tudo que é novidade da corrida? Vamos lá, hein? Quinta, sexta e sábado, das 9h às 19h na quinta e na sexta, das 8h às 17h no sábado. Beleza? Ficou sobre o vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo que vai correr a prova pra se programar, pra ver tudo que é importante pra retirar o kit, pra saber que hora que vai, não perder nenhum detalhe e acompanhar tudo lá. É importante ir na Casa Maratona, poder conhecer, bater um papo com todo mundo, ver novidades, assistir as nossas palestras. É importante. Vá, vale a pena. É uma experiência única. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa, quilometragem, vai ficar bem fácil. Ó, programa, quilometragem com K. Usa a nossa hashtag, a famosa, no Instagram. Programa, quilometragem, tudo junto. Pra colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela mural pra gente. Se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos informativos, dicas, mostrar nossas provas. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. É muito importante. Tá saindo vídeo direto. Assim que o vídeo sai, vou ser notificado. Não perde conteúdo. E assiste sempre, em primeira mão. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu. Nos vemos lá, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho